Comunicação, espiritualidade, gente, esta é a Rádio Vagalume. Começa agora. Mensagens que chegam pela manhã. Insights, músicas, interatividade. Conteúdos que propõem mais consciência. Mensagens que chegam pela manhã. www.webradiovagalume.com Eu sou o Flávio Siqueira, mais um entre tantos vagalumezinhos a partir de agora e mais uma edição do Mensagens que chegam pela manhã. Estamos ao vivo aqui na manhã de segunda-feira para que a gente possa começar bem essas próximas duas horas, seja você que está comigo aqui ao vivo ou em algumas das reprises, para que a gente reflita, para que a gente cresça. Eu, esse fim de semana, fiquei um pouco distante, nos últimos dias, inclusive, dos e-mails e agora, pouco antes de entrar no ar, eu estava lendo aqui alguns, eu estava me colocando a par do que está acontecendo e li alguns, outros não respondi alguns, outros ainda não, responderei em breve. Mas você sabe que uma das coisas que mais me deixa feliz é ler esses e-mails e perceber assim como é impressionante como as sementinhas vão chegando e como eu que estou aqui falando, né? Eu não estou fazendo nada, eu só estou aqui falando, mas como algo que eu digo ou algo que eu leio de alguém ou algo que alguém ouve de outro, enfim, como uma palavra pode se modificar e deixar de ser somente um ajuntamento de letras, uma frase, né? E se transforma numa outra consciência, numa outra perspectiva. Isso é maravilhoso, isso depende de cada um. Não é de quem fala, não é de quem escreve, não é de quem faz, mas é de quem ouve, é de quem recebe. O semeador joga a semente, mas se ele jogar a semente num chão de azulejo, não vai nascer nada. Se for no meio das pedras, também não, tem que ser terra. Então a terra é você que absorve a semente que chega pela manhã, pelo que eu falo aqui, mas sobretudo que chega na vida, espalhada em tudo e em todos. É impressionante como a vida é rica em sinais, eloquente, em palavras que a gente precisa ouvir e que talvez não venham assim tão encapsuladas em letrinhas, mas são espalhadas e se projetam em animais, em luz, em vento, em sentimentos, em dores, em perdas, em alívios, em dúvidas. E quanto mais você se desenvolve nessa habilidade, mais eloquente fica a vida inteira e as mensagens que antes chegavam apenas pela manhã, quem sabe, passam a chegar o tempo todo. Então fico muito feliz que você esteja aqui comigo, vamos juntos nesse tempo, nessa direção, para que a gente, às vezes, apesar de desconstruções e dores, possa crescer e crescermos juntos. O nosso e-mail para você escrever, participar, é o contato arrobawebradiovagalume.com Quero ler alguns e-mails aqui hoje. Contato arrobawebradiovagalume.com E no Facebook é o facebook.com.br Web Rádio Vagalume. Participe você também, esteja com a gente. É um privilégio saber que você está aqui no Mensagens Que Chegam Pela Manhã. Você está ouvindo Mensagens Que Chegam Pela Manhã. Mensagens Que Chegam Pela Manhã. Web Rádio Vagalume.com Chega o momento da nossa vida e esse momento pode chegar a qualquer hora, não tem idade específica que você olha para trás e começa a fazer um balanço dos caminhos que você fez e das escolhas que você fez e das atitudes que você foi tomando. A somatória delas, muitas que você tomou de maneira impensada, outras não. Umas inconsequente, outras não. E aí você vai chegando à conclusão de que você não tinha como saber. A gente às vezes se arrepende de ter feito determinadas escolhas na vida. Mas você não tinha como saber. Você não sabia que aquela escolha te levaria a algum lugar, a esse lugar que você está hoje. e todas as escolhas e todos os passos e todos os direcionamentos que nós vamos tomando em nossas vidas vão nos conduzindo a algum lugar. Mas a gente nunca sabe até chegar qual é. A gente pode imaginar. Eu vou para esse lugar. Se eu fizer isso, 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 seguir essa estrada, essa placa, essa curva, me levará a determinado lugar. E às vezes não. Às vezes não. Eu já falei aqui para você, né? Quando você vai, por exemplo, fazer um plano de voo, você calcula ali. Hoje, bom, eu sou do tempo do computador de voo que era uma régua que você fazia um monte de cálculo. Hoje o computador faz isso para você. Mas o computador também faz esse mesmo cálculo que inclui naquela rota, você pode traçar uma linha reta do ponto A até o ponto B. Mas o piloto sabe que durante o voo não adianta simplesmente alinhar um avião e deixar que ele vai ali, mesmo com o piloto automático, para aquela linha reta, porque você está no ar, o ar se movimenta, o venta para cá, para lá. E se você deixar, como num barco, né? Num navio, enfim, você vai sair da rota. Então você tem que ter correções. E o cálculo já inclui essas correções baseado no cálculo do vento, velocidade do vento, enfim, nas condições atmosféricas. A vida também é assim. Você pode imaginar que saindo de A e indo para B por essa direção que aparentemente é uma linha reta, você chegará e se você se descuidar, os ventos te levarão para outro lugar e quando você vai ver, você está em outro lugar. Eu me lembro, logo quando eu comecei a voar, faz tempo isso, a gente decolou do campo de Marte e ia para Itu, se não me engano, no interior de São Paulo. E a gente se perdeu no... Eu não me lembro direito como é que foi. Eu sei que a gente se perdeu, que a gente ficou girando ali no interior, voando, para tentar se encontrar, para ver onde é que a gente estava. foi uma distração, foi um erro, enfim. Então, acontece isso muito na vida. A gente se perde e se desespera porque a gente imaginava que seguindo aquele caminho, aquela rota, aquelas dicas, afinal de contas, a maioria segue por ele e é sempre assim e a gente chega e não chega. E não é bem assim. Esse ponto onde você está agora, desse mirante olhando para a sua vida, para as suas experiências, para as suas escolhas tentando fazer esse exercício de entender para onde elas se trouxeram, esse ponto também não é o fim do caminho. Esse ponto é o meio, talvez, o caminho, é uma etapa do caminho. Isso quer dizer que você ainda está indo em direção a algum lugar. E nós estamos a vida inteira. Enquanto a gente está aqui, a gente está indo para algum lugar. Nós somos peregrinos. A gente está em deslocamento sempre. A vida é um eterno deslocar-se. ainda que nós queiramos, eventualmente, e é legítimo isso, lugar de descanso. E a vida, às vezes, nos dá isso. Cansados, caminhando durante tanto tempo, expostos às condições climáticas, ao frio, ao vento, à chuva, a gente quer parar de vez em quando, ainda que nós saibamos que essa paragem, ou essa parada, ou esse cantinho que a gente vai arrumar, não é o definitivo. Mas o que é definitivo? O que é definitivo? Que amores são definitivos? Que presenças são definitivas? Que condições de vida são definitivas? Que saúde é definitiva? Nada é. Nada vai durar eternamente, nem que dure até o momento que você fecha os seus olhos e vai embora. E volta para casa. e aí tudo deixa de ser. Então, nós estamos encontrando nessa caminhada sempre locais de descanso, sempre acolhimentos, acolhidas que aparecem no caminho e a gente não vê. E a minha ideia nesse primeiro papo aqui nosso hoje do Mensagens é lhe dizer para você, de repente, que está no meio dessa travessia, todos estamos, né? Você que não entende ainda as conexões entre um ponto e outro, uma experiência e outra, bom, a maioria de nós não entende e quando nós entendemos é uma coisa ou outra, a gente não vê a coisa completa, a gente só vê pedacinhos do quebra-cabeça, a gente ainda não viu o quebra-cabeça completo, então nós estamos ainda em processo de montagem nessa caminhada que geralmente muitas vezes nos traz cansaço, enfim, que há locais de descanso, que há paradas de descanso, que há momentos de descanso e esses momentos podem durar bastante, às vezes eles duram daqui para frente, às vezes eles duram menos, eu não sei, mas aprenda a identificar e a valorizar essas acolhidas que a vida traz para te lembrar que você não está sozinho, que você não está sozinha, que ninguém está, e que a gente não está andando assim perdido, do nada, mesmo que nos sintamos assim no meio do deserto perdido, há cabaninhas, há árvores, há pequenos riachos, ainda que improváveis, mas estão ali para que você beba, para que você descanse e para que você siga a caminhada, se for o caso, isso pode se pontuar de maneiras tão singelas, tão simples, tão inesperadas, tão cotidianas, às vezes, que a gente nem repara, eu não estou dizendo que será algo maravilhoso, grande, enorme, fantástico, luzes brilhando no céu, geralmente a gente perde a oportunidade de perceber essas coisas, justamente porque a gente está tentando esperar as tais luzes, a tal pirotecnia, que não vem, que não vem, isso é mais para impressionar os olhos, para impressionar a mente, mas eu estou falando de descanso mesmo, todos nós precisamos, por mais forte que você seja, por mais convicto que você seja, enfim, todos precisamos de descanso, então aprenda a identificar no seu caminho os descansos que estão espalhados por aí, e há muitos, e há muitos, cabe a você entendê-los, cabe a você enxergá-los, e cabe a você sobretudo permiti-los, porque muitas vezes, ávidos pela caminhada, e viciados naquele ritmo, a gente simplesmente ignora, a gente simplesmente teme, a gente simplesmente desconfia, a gente simplesmente acha que aquilo lá não é para a gente, e vamos embora, e deixamos para lá, então, se um descanso, se uma acolhida, se algo apareceu no seu caminho, aceite, seja grato, não fique se perguntando, eu sei que a gente também faz isso, às vezes a gente não sabe até quando isso vai durar, a gente não sabe como é que você vai fazer para permanecer nesse descanso, eu sei que a vida é cheia de dúvidas, geralmente é assim mesmo, mas independente disso, aproveite o descanso, aproveite o abraço, aproveite a acolhida, aproveite a paisagem, aproveite o momento para se refazer, para mudar a sua perspectiva, porque os descansos também têm essa função, nos tiram daquela perspectiva viciada e nos colocam numa outra perspectiva, num outro jeito de olhar, numa outra dimensão que nos ressignifica aquele caminho que até então vinha tão atribulado, tão cheio de tropeços, tão cansado, tão desgotado, tão viciado, e no entanto, uma tenda, uma cabana, uma árvore, um riacho, um vento que soprou e que a gente não estava imaginando, o vento que veio do sul e nos refrescou e nos deu alegrias e nos encheu de motivação de alguma maneira. Então, que os descansos sejam bem-vindos, a caminhada não é fácil, a caminhada tem as suas dificuldades, tem os seus tropeços, tem as suas dores, tem as suas perplexidades, mas o descanso é para todo mundo. Só aceite o seu descanso, não desconfie dele, reconheça e nele fique bem. Mensagens que chegam pela manhã Mensagens que chegam pela manhã web rádio vagalume.com Eu vou ler um trecho do livro Mensagens que chegam pela manhã agora, lembrando que o livro está disponível no www.lojadoflaviesiqueira.com Aliás, muita gente já comprou o livro nos últimos dias, hoje uma remessa vai ser enviada e eu fico bastante grato com isso. Eu sempre respondo quando as pessoas me escrevem diretamente falando alguma coisa do livro, seja o Éden, seja o Mensagens ou o Dez Histórias, enfim, desejando que o livro lhe faça bem e eu sempre mantenho consciência que livro é como uma pessoa, a gente se relaciona, seja com o livro, com uma pessoa, com uma música, enfim, e o objeto desse relacionamento, nesse caso o livro, pode nos ajudar a despertar aquilo que nós somos e aquilo que nós abrigamos. O livro não é mágico, assim como as pessoas não são, mas ele pode ajudar a fazer com que a gente se enxergue, ele pode servir como espelhos, que reflete aquilo que nós não estamos vendo ou enxergando. Eu escrevi com essa intenção e é assim que eu desejo mesmo para quem lê, para quem tem acesso ao livro, então, grato aos que compraram, se você quiser o seu, acesse www.lojadoflaviosiqueira.com Em breve, outras novidades em relação a livros, eu tenho mensagens dois aí para vir, mas eu preciso antes definir algumas coisas, ainda nesse primeiro semestre é possível que a gente tenha novidades mais concretas e objetivas em relação a isso, mas de qualquer maneira eu fico muito feliz que você, que você já tenha comprado, enfim, que você esteja lendo ou gostando do livro. A gente vai ler um trecho agora dele. Mensagens que chegam pela manhã. Fique à vontade entre nós. Web Rádio Vagalume.com As mensagens não param de chegar. Eu publiquei hoje de manhã no Facebook, no blog, não, no blog ainda não, é preciso colocar lá, eu esqueci. No YouTube, um vídeo, o Insight Novo que foi ao ar agora na sexta na CTV que fala sobre felicidade. Ele diz o seguinte, eu já falei isso algumas vezes, acho que quem está comigo já ouviu e não é novidade nenhuma, que não importa quais sejam os nossos caminhos, nós sempre estamos buscando felicidade. Seja o cara mais arrogante, garancioso, prepotente, com sede de poder, você pode me dizer, não, esse cara está buscando poder, não é felicidade, é poder. Mas, na cabeça dele, essa coisa chamada poder lhe trará felicidade, ainda que ele já tenha muito poder e nenhuma felicidade. Mas, é uma distorção mesmo de percepção. O que nós queremos é ser feliz, sempre. Você que trabalha feito louco, você que faz a sua correria, você quer ser feliz. Eu, em São Paulo, sempre quando eu vou, eu penso nisso. A cidade movimentada, congestionamento, chuva, tal. Eu estou falando de São Paulo porque é a minha terra, apesar de eu não estar morando mais lá, mas sempre estou lá. Ou aí, se você estiver me ouvindo. e me dá essa sensação, sempre quando eu volto para a minha cidade, vendo aquelas pessoas todas presas no congestionamento, eu fico imaginando o que prende essas pessoas aqui. Aí, a maioria fala assim, não, o que prende é o meu trabalho. Mas, você ganha tão bem assim? Não, mas é o que tem. Mas, você já tentou em outro lugar? Ou então, ganho. Mas, você consegue desfrutar do que você ganha? Minha família desfruta, mas, sua família desfruta de você? Então, isso é sempre um vício, é sempre uma prisão. e a gente não percebe que em busca da felicidade e ávidos pela felicidade, a gente corre dela, a gente foge dela, a gente se coloca num antifluxo, a gente se põe num caminho que é antinatural, inclusive. Felicidade, na minha opinião, tem a ver com naturalidade, tem a ver com espontaneidade, tem a ver com gratuidade. Aliás, é sobre isso que o texto que eu vou ler agora fala. O nome dele é Felizes, e se você puder, acompanhe comigo aqui. Felizes os que aprenderam que sua força não está na força. Esses não se impõem, se vinculam, não amedrontam, acolhem, não acusam, amam. Felizes os que aprenderam a reconhecer os erros e se desculpam quando necessário. Eles sabem que quando a expressão me desculpe é pronunciada com honestidade. As montanhas se removem. Felizes os que alimentam a mente com bons pensamentos, a alma com genuína inspiração. A boca fala sobre o coração está cheio, a alma se alimenta do que nos inspira. Portanto, tudo que nos atrai, instiga, motiva, sempre acaba nos direcionando. Felizes os que buscam sabedoria. Mais do que inteligência, sabedoria lhes dá a capacidade de discernir as palavras, ler os olhares, interpretar o espírito das coisas e isso não tem preço. Felizes os que não têm medo de errar. É melhor errar tentando acertar, movimentando-se, arriscando-se, caminhando, do que ficar paralisado por medo, sentindo as dores de fixar-se enquanto a vida não para. Felizes os que tentam enxergar mais e mais. A vida passa por nossos sentidos com muito mais sutileza, do que pensamos. Perceber seus movimentos, inverter os sentidos, olhar o que ninguém vê, transcender as explicações, não se satisfazer com o senso comum, ir além das histórias, das ameaças, das crises, das culpas, das verdades absolutas, abrindo espaços interiores, questionando-se sem medo, aceitando os seus vazios, vivendo no hoje, desculpando-se e perdoando a quem porventura te ofendeu. Isso melhora você e abre os seus olhos. Felizes os que fogem dos excessos em tudo o equilíbrio é mais adequado do que o de menos ou demais. Felizes os que amam. Amar nos catapulta para outra dimensão de percepção, de vínculos, de experiências, dando significado ao que de outra forma não parece fazer sentido. Felizes os que aprenderam a viver no hoje. Por pior que as coisas sejam, nada supera a força que temos para suportá-las e superá-las hoje. Passado e futuro são miragens, um só aconteceu no hoje, outro, quando vier, virá no hoje. Vivamos a cada dia a sua porção porque na verdade isso tudo, isso é tudo o que nós temos. Felizes os que entenderam que o valor das coisas não está no tamanho, na quantidade, na altura, na profundidade, mas nos significados. E esses somos nós quem damos. Todo poder é relativo, toda grandeza que se apoia em dimensões é frágil. Geralmente, o que tem mais valor parece pequeno no primeiro momento, insignificante tantas vezes, mas só perceptível para quem enxerga. Felizes os que buscam conhecimento em vez de poder. Só quando de fato abrirem mão de serem poderosos é que conhecerão o verdadeiro poder. A vida é feita de pequenas coisas e o sentido natural do seu fluxo é de dentro para fora. Entenda e pratique a vida com simplicidade, renovando-se todos os dias, sabendo que crescerá enquanto caminhar. Ainda que haja tropeços, felizes os que tentam. Fique à vontade entre nós. Você que chega agora ou você que já estava aqui antes, você que já é vagalumezinho já há algum tempo, muito obrigado. Fique à vontade que você esteja bem aqui na web radiovagalume.com. Nós não temos aqui uma identidade filosófica, religiosa. Nós somos aqui conscientes de que cada um tem a sua peculiaridade, o seu jeito de ser, seu jeito de ver a vida, suas crenças, a sua história e isso deve ser respeitado. As pessoas têm identidades diferentes, características diferentes e eu pessoalmente não acredito que você pode simplesmente encaixotar algo tão maior e tão incompreensível aos sentidos, aquilo que nós chamamos de verdade e tentar encapsular isso numa palavra, numa doutrina, num livro, numa religião, numa filosofia específica e tentar fazer com que desça a goela abaixo das pessoas dizendo ou é assim ou você está perdido. Como se faz na maioria das vezes. Esse tipo de perdição que se coloca as pessoas não é só no sentido, o primeiro sentido que nós pensamos que é aquele que tem a ver com a religião dizendo se você não acreditar assim você vai para o inferno. É também. Isso gera muita culpa nas pessoas. Mas é também no sentido intelectual. É normal você ver nas academias, enfim, entre intelectuais, determinadas correntes de pensamento como se fosse absoluto. Até a ciência muitas vezes faz isso. Ou é assim ou você é um ignorante. Ou é assim ou você está perdido. Esse tipo de perdição vai mudando a coloração como é que se chama o outro perdido. Mas no fim, se você reparar, entre os que se sentem perto de absolutos, o diferente sempre está perdido. Seja a perdição eterna do inferno seja a perdição intelectual seja a perdição ética enfim. Aquele que não é ética e moralmente como eu concebo como ideal porque é isso também relativo a moral especificamente é um conceito relativo. Moral é. O que é moral hoje para você não era para os seus avós e o que será para os seus bisnetos provavelmente não é hoje para você. Isso muda. O que é hoje para você é diferente do que é para o cara que mora lá na tribo no Afeganistão. Muda você que está certo e todos estão errados. Na realidade o certo e o errado nesse caso tem a ver com a minha consciência. Então eu devo respeitar os limites da minha consciência e devo certamente mais consciente de que são limites de percepção de entendimento meus e não necessariamente deve ser espalhado para toda a humanidade como valores absolutos. Então a gente tem essa relação entre aquilo que nós conhecemos aquilo que nós somos e aquilo que o outro o diferente é porque sobretudo o outro que é diferente de nós nos ameaça. Quando eu dou de cara com alguém que pensa diferente de mim eu tenho dois caminhos ou três talvez um deles é rechaçá-lo porque se ele pensa diferente de mim ele está me ameaçando e eu preciso convertê-lo convencê-lo ou simplesmente ignorá-lo porque também é uma forma de rechaçar o outro tanto faz se você vai brigar com o outro ou simplesmente vai por desprezo diminuí-lo se está o rechaçando ou eu vou ouvir o que ele tem a dizer que pode ser algo perigoso diante das minhas convicções fixas e absolutas e se esse cara me disser alguma coisa que vai me colocar em dúvida em relação a isso ou aquilo ou vai alimentar uma dúvida que eu já escondo embaixo do tapete e não quero encará-la. Tem muita gente que chega até mim assim chega aqui no trabalho chega aqui na rádio com essa desconfiança esse cara e ouve inclusive isso cuidado como é que é alguém me disse uma vez cuidado com o que esse careca está dizendo tinha uma história assim às vezes pinta coisas parecidas porque a pessoa vai ter que se enxergar se prestar atenção e o terceiro caminho um é desprezar o outro é ouvir e o outro é você simplesmente tapar o ouvido enfim e aí tem a ver com desprezo então vamos colocar mais em dois caminhos ou você ouve ou você não ouve para facilitar essa é uma escolha nossa então quando a gente aceita e por isso que eu comecei a falar sobre isso esse bom convívio entre pessoas diferentes sem a intenção de estigmatizá-las de dogmatizar esse papo nós estamos abertos para entender o que a vida nos fala de várias maneiras e isso que é mais legal eu sempre dou um exemplo aqui mas como tem sempre gente nova chegando vou repetir esse exemplo talvez ilustre isso que eu estou querendo dizer como aquele que vai ao oceano e pega o oceano uma potinha de maionese enche o potinho de maionese com parte do oceano e sai por aí dizendo aqui está o oceano bom também ali tem parte do oceano e cada parte do oceano carrega o oceano inteiro então não deixa de ser verdade mas o oceano é muito maior do que aquilo então é uma verdade mas é uma verdade relativa porque nós somos relativos eu não teria nenhuma condição de capturar o oceano inteiro chegar em uma sala e dizer para as pessoas olha aqui está o oceano e eu segurando aquele oceano não dá é humanamente impossível então dentro da minha relatividade eu tenho acesso a um fragmento do oceano e não deixa de ser um fragmento do oceano portanto é o oceano também cada molécula de água carrega todo o oceano assim como cada célula do nosso corpo carrega o corpo inteiro carrega tudo a gente dentro da gente há o diversos isso é uma coisa maravilhosa então eu posso chegar ali e falar aqui está o oceano e a pessoa vai me dizer mas ele é tão pequenininho aqui é só um fragmento do oceano vendo aqui talvez você tenha acesso ao que ele representa em tamanho ele é muito maior do que isso mas isso aqui não encerra o oceano se você começa a viver dessa maneira isso inclui tudo não é só a religião mesmo a ciência como é que a ciência se movimentaria como é que a ciência cresceria como é que a ciência evoluiria se não tivesse essa percepção de que tudo que a ciência tem de que todas as descobertas todos os avanços todas as conclusões as que nós já chegamos e as que estamos em processo ainda de chegar de descobrir enfim não passam de uma ínfima percepção do que de fato é a realidade do que de fato é o universo o que é a realidade o que é o universo se o cientista não está inundado desse sentimento de que nós nada sabemos de que é um vasto universo que o conhecimento é infinito naquele momento a ciência encerrou a ciência só se movimenta diante da constatação de que tudo que sabe é pouco de que falta muito de que ainda que falte muito inclusive esse pouco que sabe já é apontamento já representa como o vidrinho da maionese com água do oceano o conhecimento científico é esse vidrinho já representa o todo já nos aponta para um absoluto já nos indica o infinito já nos mostra o tamanho da nossa ignorância então ele é o potinho de maionese com água do oceano mas tem água do oceano lá as descobertas científicas todas elas representam ainda que seja um potinho o oceano inteiro agora quem é que pode chegar ao oceano inteiro quem é que pode enxergar quem é que pode vê-lo você pode subir no avião a 10 mil metros que você não vai ver o oceano inteiro então nós não temos acesso a eles nós não conseguimos capturá-lo pegá-lo pegar para a gente mas a gente tem ali pequenas amostras demonstrações é assim a vida é assim para tudo se a gente começar a caminhar com essa consciência a vida ganha uma outra coloração e a nossa abertura inclusive diante do próximo universos diferentes pensamentos diferentes se expandirá que bom se você puder olhar para o outro eu nem vou dizer aqui em relação a preconceitos de minorias porque isso eu acho que já nem cabe mais entre nós aqui nem vou mais me dar o trabalho isso enfim de falar sobre isso preconceitos minorias inclusão bom isso aí já é óbvio né agora a gente muitas vezes secretamente projeta preconceitos sabe aquele cara ali de roupa de terno e gravata bíblia embaixo do braço gritando no centro da cidade pois é você não olha para ele com um certo desprezo aquela mulher ali de saião cabelão gritando no metrô dizendo vocês vão para o inferno com a bíblia tal ou outros enfim figuras exóticas isso não gera um olhar assim meio desconfiado pois é atrás daquela camada ali tem gente também atrás daquelas daquelas frases daqueles preconceitos expressos em palavra tem gente no fim tem gente e se você conseguir conseguir furar esses bloqueios esses continuamentos essas camadas esses preconceitos essas separações você vai ver gente oceano envolvido por um potinho de maionese chamado dogmas religiões cultura bom aí todos tem os seus condicionamentos eu tenho os meus você tem os seus todos temos os nossos a consciência de que nós temos faz com que a gente trabalhe sempre para diminuir esses condicionamentos mas temos ou você acha que você não tem você é o iluminado bom parabéns eu não eu estou chegando nessa condição ainda de não de iluminado porque eu acho que isso a nossa luz é tão é tão fraquinha e ela só aumenta quando somada a de todos e a da vida então autossuficiência em iluminação na minha opinião não existe aquele que se diz autossuficiente em iluminação já se apagou mas eu estou chegando a essa condição de perceber meus condicionamentos aí eu percebo quanto mais eu chego mais longe eu estou porque todos nós temos a gente tem um monte de condicionamento seja psicológico seja cultural seja religioso seja filosófico seja traumático nós temos vários 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 e é inevitável a medida que você se enxerga percebê-los mas é importante é necessário porque sem os condicionamentos ou pelo menos com menos condicionamentos você tem condições de enxergar por trás da camada cultural religiosa de preconceito enfim gente e aí você cresce aí você se vincula aí você aprende aí você melhora e o mundo deixa de ser uma ameaça o mundo passa a se tornar um local de gente pessoas diferentes pessoas que aprendem pessoas que aprendem mais rápido outras menos mas gente nós estamos sempre falando disso de gente eu na realidade eu ia na sequência já ler um um e-mail aqui que fala mais ou menos sobre isso uma pergunta enfim e é um comentário referente ao que foi dito no programa na semana passada como eu disse para você eu confesso que eu estou um pouco atrasado em relação aos e-mails então se você me escreveu eu não respondi ainda no e-mail da rádio no contato arrobawebradioagalume.com me perdoe eu estou tentando colocar isso em dia então eu vou ler esse e-mail mas eu vou ler daqui a pouco como eu me estendi aqui eu vou tocar uma música e aí a gente volta com esse comentário que vai ser bastante útil que talvez tenha a ver com aquilo que a gente está falando aqui inclusive você pode escrever tá bom eu vou até puxar os de hoje e depois eu vou respondendo os que já ficaram para que a gente tente normalizar isso aqui contato arrobawebradiovagalume.com aqui vagalumezinhos de todo o planeta se reúnem se vinculam e crescem em consciência Oi Flávio Cátia Ebreguês e Fênix Oi Flávio aqui é Sandra Santos Olá Flávio eu sou o Betinho aqui é a Janaína Devedo eu também estou por aqui fique à vontade entre nós amigos são pedras preciosas ilustres tesouros que habitam no nosso ser mais profundo um encontro pelo rádio com vagalumezinhos de todos os cantos do Brasil e do mundo unidos pela vontade de serem pessoas melhores aqui é a Lídia Malatesta você tem ajudado muito na questão do aquietar-se também as desconstruções que nos desmontam e nos deixam muitas vezes em carne viva mas que também nos dão a oportunidade do refazimento comunicação espiritualidade e gente rádio vagalume mensagens que chegam pela manhã web rádio vagalume.com estamos ao vivo entre 8 e 10 da manhã e você ouve as reprises 3 da tarde 8 da noite e 3 da manhã de segunda a segunda você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã músicas reflexões conteúdos que propõem mais consciência mensagens que chegam pela manhã fique à vontade entre nós esta é a web rádio vagalume.com sobre aquela mensagem que eu disse pra você que eu ia ler ela diz o seguinte eu ouvi o programa na quarta-feira e achei fantástico quando você disse uma hora mais ou menos assim eu de repente vi que Deus me olhava através dos olhos do pássaro que voava eu realmente achei isso esplêndido diz é bom eu posso dizer o nome né a Cristiane Bauman eu até me emocionei isso é a total interação do ser humano com o exterior a natureza com Deus você também leu o e-mail de uma mulher que disse que começou a prestar atenção à sua volta e começou a ver ela mesma nos outros foi o e-mail da parte nobre Cristiane e ela disse o seguinte achei isso fantástico também assim a gente se iguala diria que isso é pura humanidade se reconhecer no outro e não ou melhor se conhecer no outro que não é conhecido é uma experiência incrível e tem me ajudado muito a perceber Deus nos outros e ao meu redor ainda é difícil ver Deus no metrô lotado com um monte de gente se empurrando em outras situações não tão boas mas ainda assim estou prestando atenção e algumas pessoas consigo notá-lo há algum problema em não percebê-lo em todos ela pergunta e depois ela mesma continua eu já vou responder essa pergunta mas vamos terminar aqui bom falando sobre prestar atenção ao nosso redor acredito que isso seja um exercício de se manter presente ou no presente que temos que fazer constantemente e tem um filme bem legal que fala sobre se manter no presente prestando atenção à sua volta e tendo consciência do que você está fazendo naquele momento eu não sei se você já viu ela pergunta se chama Poder Além da Vida parece que é só um filme de superação mas não é tem uns exemplos bem práticos disso tudo e uma mensagem legal acho que vale a pena conferir eu amo seu programa um abraço Cristiane Bauman Cristiane muito obrigado não vi não esse filme vou dar uma pesquisada depois Poder Além da Vida mas fica aqui a dica para quem está nos ouvindo agora sobre o que você fala de perceber Deus no outro e no metrô lotado inclusive eu acho que esse tipo de coisa não tem que ser uma forçação a gente não tem que se forçar não é um pensamento é uma consciência não é algo que eu crio em mim é algo que se instala em mim como olhar e à medida em que eu começo de fato a prestar atenção isso que você falou sobre prestar atenção é verdade é fundamental é por aí mesmo porque é só prestar atenção para ver quando eu olho para um como eu esse exemplo que você citou aqui que eu falei no programa da semana passada eu para quem não estava ouvindo eu contei que eu estava como eu faço constantemente eu vou caminhar eu vou a locais que eu gosto de caminhar aqui em Porto Alegre e tem um lugar especificamente que eu gosto bastante que tem bastante natureza que tem muita é muito legal e eu estava lá e eu parei é o mesmo lugar das formigas que eu conto aqui o banquinho das formigas tal mas nesse caso não era exatamente ali no banquinho das formigas que também eu gosto de prestar atenção mas eu fiquei olhando as pessoas e enxergando mais do que pessoas mais do que árvores mais do que pássaros porque na realidade quando nós paramos e olhamos para pássaros para pessoas para árvores nós não estamos enxergando o que tem a gente está enxergando um condicionamento a gente está enxergando o que nós pensamos que são as pessoas então você olha para um cara ali você não olha para um humano você olha para um cara você acha bom esse cara tem cara de advogado esse cara você vai impondo uma série de camadas e camadas e camadas e camadas de preconceito mesmo o preconceito não necessariamente é uma coisa pejorativa é um conceito antecipado você não sabe o que é então você tem um preconceito então você olha para a vida condicionada por aquilo que a sua mente está projetando aliás a nossa visão funciona assim os olhos não veem os olhos eles captam a luz e isso vai para o cérebro que decodifica e interpreta aquilo que os olhos estão captando então todo captando todo olhar é uma interpretação todo olhar é uma interpretação isso não o desqualifica para você aquilo que você está vendo é a realidade porque é a sua realidade então você projeta a sua realidade na vida nas pessoas nas árvores por que tem gente que gosta de natureza e tem gente que odeia por que tem gente que adora animal e tem gente que odeia por que tem gente que gosta de um e odeia o outro e aquele que é odiado pelo outro é amado por um porque tudo muda de acordo com a perspectiva e com o olhar porque na realidade nós estamos nos projetando a partir da nossa interpretação daquilo que vemos então quanto mais consciência você tem de que Deus está presente em tudo a gente precisa primeiro nos nos expandir nessa percepção eu costumo falar muito sobre isso aqui por isso que às vezes as pessoas me chamam de ateu ou de panteísta ou de sei lá do que enfim porque nós somos tão condicionados esse é um negócio que eu acho uma loucura sabe você sabe aquela coisa que eu falei agora há pouco do oceano no potinho de maionese eu acho um milhão de vezes pior quando a gente tenta pegar Deus e condicioná-lo a um olhar dogmático institucional moralista um personagem bravo enfim e acho que é isso né porque fulano disse que há teologia porque há escatologia porque e daí sabe e daí tudo que eu posso capturar de Deus é uma expressão é um olhar é uma interpretação deve ser respeitado como eu disse há pouco a nossa interpretação não é desqualificada porque é a minha interpretação é válida é a minha interpretação mas eu vou me relacionar com a vida a partir desse filtro quanto mais estreito mais estreita a minha relação isso tem a ver comigo e não com o objeto que eu enxergo vale para Deus quanto mais estreita a minha percepção de Deus eu fico imaginando esses caras de religiões fundamentalistas tiítas dizendo Deus não gosta que você vá à praia Deus não gosta que você faça sabe essas coisas que Deus quer Deus não quer Deus sonha isso para você Deus não sonha é muito estreito é bom e aí eu concordo com Freud a história da projeção Deus na realidade é uma continuação da imagem dos nossos pais o pai bravo o Deus bravo isso está muito ligado mesmo enquanto for esse limite enquanto Deus couber numa religião enquanto Deus couber numa teologia enquanto Deus couber num livro enquanto Deus Deus couber numa igreja enquanto Deus couber numa filosofia quando couber no nome no código enquanto Deus se limitar a D-E-U-S se não tem essas quatro letrinhas não é Deus eu já disse aqui antigamente as pessoas me cobravam muito agora já diminuiu bastante inclusive mas isso por conta do meu caminho e do que eu já fiz antes muita gente às vezes me escrevia mas você não fala de Deus você precisa falar de Deus para as pessoas eu disse eu falo o tempo todo é você que não ouve é você que precisa do nome da letrinha D-E-U-S para qualificar o que é muito maior do que letrinhas do que é muito maior do que uma ideia filosófica religiosa mítica seja lá o que for é maior cabe inclusive nisso bom cabe porque a minha percepção se limita a isso então eu tenho um texto que fala o pai lhe cuida que é o texto está no livro mensagens que chegam pela manhã referente a fé e tem gente já que me escreveu dizendo mas como essa história de pai por que pai bom se essa for a minha percepção cabe também é uma forma de qualificar isso que é muito maior mas cabe lembra a história do potinho de maionese o potinho de maionese me mostra o oceano em cada molécula de água a todo o oceano então ali também há uma representação daquilo que é muito maior mas aquele potinho não é todo o oceano e ainda que eu veja aquele potinho consciente de que ali tem parte do oceano isso não o encerra isso não o limita Deus é a mesma coisa eu posso chamá-lo de pai eu posso me relacionar com Deus como um ser pessoal e eu acredito que existe também essa essa faceta essa essa possibilidade por que não mas sobretudo eu estou falando de mim e dos meus limites eu não posso condicionar o que é muito maior do que os meus limites aos meus limites aos meus medos aos meus dogmas à minha percepção à minha religião à minha cultura aos meus condicionamentos à minha fé à minha culpa e aí eu digo é isso Deus não passa desses limites porque se passar me chocarei afinal de contas como explicarei diante das pessoas a história de Adão e Eva o mundo foi criado há sete mil anos essa bobeira essa guerrinha ainda existe quando vem um fóssil antigo quando vem uma descoberta você sabe que quem está nisso por exemplo não consegue aceitar a história dos dinossauros porque tem que ficar nessa caixinha sem perceber que isso é só uma ilustração é só uma metáfora é só um jeito muito maior do que ali as pecinhas fixas absolutas e rígidas que vão construindo a nossa fé frágil a fé é frágil quando é construída dessa maneira porque você não se apoia na dimensão do absoluto do infinito do intocável que no entanto cabe em mim mas cabe em mim nos meus limites cabe em mim dentro das minhas referências pequenininhas e eu vou expandindo e quanto mais eu expando essas minhas referências mais percepção eu tenho lembra a história que a gente falava há pouco do cientista que vai à medida em que descobre e trabalha a ciência vai percebendo que tudo que nós sabemos em relação à ciência é nada e isso que movimenta a ciência porque se eu achar que sei tudo sobre ciência eu vou parar de estudar eu vou parar de descobrir eu já sei tudo vale para tudo vale para filosofia vale para cultura para educação para tudo nós não sabemos nada e vale para Deus inclusive então o cara fala não Deus é isso Deus é aquilo acabou acabou deixou de crescer deixou de perceber Deus nos olhos do quero quero e aí voltando para o que eu disse na quarta que talvez você não tenha ouvido que a Cristiane se refere aqui eu estava pensando mais ou menos isso enquanto eu estava ali e aí aqui no sul tem uns pássaros chamado quero quero tem em vários lugares do Brasil também mas ele é característico aqui do Rio Grande do Sul ele tem até a personalidade do gaúcho ele é meio briguento e tinham três quero quero e um parecia assim meio fora do bando fora do grupo eles estavam meio hostis os outros dois com aquele terceiro mas enfim e um deles me olhou eles são meio curiosos mesmo e ficou se aproximando não sei se ele desconfiou ficou olhando eu fiquei olhando aquele quero quero e eu vi Deus me olhando nos olhos do quero quero e eu vejo eu vejo Deus me olhando na árvore eu vejo Deus me olhando nas pessoas e é maravilhoso quando você começa a perceber Deus te vendo nas pessoas completamente improváveis naquele cara não é Deus te olhando na senhorinha pacificada que vem e fala meu querido filho um bom dia não é isso é Deus te olhando no funkeiro ali no carro é Deus te olhando lá também ele não sabe ele tem os condicionamentos dele ele está vestido de Zezinho do funk mas está lá o quero quero talvez não saiba mas está lá é Deus te olhando na formiguinha é Deus te olhando na vida é Deus te olhando no espelho quando você se vê e aí você começa a perceber essa dimensão que é Deus e aí você começa a entender que nós só existimos nessa dimensão e deixa de fazer importância questões teológicas do tipo mas fulano acredita no Deus assim mas eu no Deus assado e as contradições escatológicas isso tudo é bobeira é bobeira é limite é afunilamento é estreitamento a consciência disso Cristiane já te expande para essa percepção e na minha opinião uma das maneiras mais eficazes da gente expandir essa percepção é simplesmente exercitando o nosso olhar em relação ao outro não aos que nós amamos aos que nós admiramos aos que não a todos a todos sai na rua anda no meio dos anônimos como você falou no metrô lotado e eu sei que é difícil andar faz tempo que eu não ando no metrô lotado mas andei muitas vezes você está lá exprimido no meio da sardinha mas é um exercício aí você começa apesar da sua irritação do seu desconforto se você começar a prestar atenção nos olhos das pessoas nas expressões das pessoas e começa a fazer um exercício por exemplo aquela senhora ali está vendo que entrou ali na porta ali do lado você viu aquela senhora que arregou a bolsa se esforçando para passar no meio dos outros você viu está vendo ou não pois é presta atenção aquela senhora eu não sei como é que ela chama talvez ela chame Dona Sandra aí você começa a reparar que a Dona Sandra está cansada como é que foi o dia da Dona Sandra a Dona Sandra sabe quem ela é ela sabe por que que ela está fazendo isso por que que ela está aqui o que que ela espera quem são os da Dona Sandra quem são os que enxergam a Dona Sandra como mãe como esposa como filha como irmã como como tia como amiga a Dona Sandra é mais do que a Dona Sandra do metrô lotado eu começo agora a perceber que aquele cara ali está vendo aquele cara meio esquisito ali parado encostado na porta e despreocupado com as pessoas que entram bloqueando a entrada das pessoas e não está muito atento em relação a isso o nome dele é Oscar está vendo Oscar ali parado no no meio das pessoas meio folgadão ali folgado Oscar né mas eu vou esquecer um pouco que ele é folgado Oscar o cara grandão ele já foi menor aliás ele cresceu rápido você não sabe disso mas entre os até os 13 anos a mãe do Oscar achava que ele não cresceria e ela se preocupava muito com ele e alimentava ele insistentemente ele comia com alguma dificuldade mas ele foi crescendo rápido sabe deu algum trabalho para a mãe a mãe ficou preocupada numa fase mas dos 13 aos 18 ele se esticou dos 16 aos 19 ele tinha umas companhias meio esquisitas a mãe dele se desesperava o pai morreu nessa fase o que tornou tudo mais difícil mas depois o Oscar começou a trabalhar se endireitou está lá bloqueando a porta do metrô para mim para eu e para você nós que estamos agora aqui parados olhando para nós dois o Oscar é só um um posse mal encarado no metrô mas a gente não sabe dessa história a gente não sabe que o Oscar quando vai dormir à noite se sente sozinho porque ele é viúvo perdeu a mulher faz dois anos câncer e ainda não superou por completo está tentando a gente só sabe isso da mãe do Oscar da esposa que ele perdeu eles têm tinham dois filhos ele ainda está cuidando dos filhos a mãe agora já idosa está ajudando o Oscar bom já não é mais o poste o Oscar já é gente e todos esses aqui no vagão lotado também cada um deles com a sua história com a sua peculiaridade mas olha no meu estreitamento de olhar no meu preconceito no meu condição no meu cansaço eu só vejo gente no metrô lotado eu sou eu aqui eu sou o mais importante eu conheço tudo sobre mim os outros são os outros são anônimos deixam de ser anônimos quando você muda a sua perspectiva de olhar aí você chega um pouco mais perto e percebe naqueles olhos cansados alguns fechados de sono outros distantes distraídos outros irritados você consegue perceber que atrás daqueles olhos existe algo que chama a vida que a gente banalizou tanto e a gente nem sabe direito o que é mas existe alguma coisa movimentando aqueles corpos que estão condicionados pela sua cultura pelo seu trabalho pelo seu cansaço pelos seus medos enfim mas Deus está lá sabia? Deus está lá e aí eu começo a me relacionar com Deus no metrô lotado no vagão lotado e aí entra alguém no metrô você as pessoas olham aquela pessoa assim meio diferente dos outros e começa a gritar amigos e amigas desculpa aqui está incomodando vocês eu quero atrapalhar o sono de vocês mas eu vim aqui falar que Deus ama vocês eu sou da religião tal procurem aqui a igreja aí você ouve e fala poxa vida ele está fazendo o que sabe ele está fazendo o que pode nem sabe direito porque o que está fazendo para ele Deus é isso então você dá um sorriso para aquele cara e ele sorriu para você e te dá um papelzinho e fala olha minha irmã vai lá viu porque você vai parar de sofrer felicidade está aqui vai te dar um papelzinho você vai agradecer é até onde ele vê tudo bem tudo bem ninguém é obrigado a enxergar como você ninguém é obrigado a chegar onde você chegou até porque você acha que chegou muito porque percebeu Deus no olho do quero quero no olho dos outros é nada é igual a ciência como eu dizia há pouco é igual o oceano no pote de maionese a diferença é o tamanho do pote de maionese você pode pegar um pote maior e o outro num pote menor mas ainda assim nem eu nem você podemos carregar o oceano então que nós não nos impliquemos porque um tem um pote menor outro tem um pote maior porque um sabe mais outro sabe menos isso é bobeira quando Deus se torna a realidade é não e não cabe mais em teologias em crenças isso também te gera uma uma percepção diferente em relação àqueles que dizem eu creio eu não creio eu sou ateu eu não sou eu sou agnóstico eu sei daí isso tudo é pote de maionese tanto faz tanto faz então você simplesmente passa a existir em Deus se você passa a existir em Deus o nome D e o S deixa de ter importância as projeções os símbolos os códigos também nada disso mais tem tanto valor diante da realidade que agora lhe habita e se lhe habita a interpretação que você tem da vida o olhar que você projetará em tudo refletirá o que você é então você verá Deus também nos olhos do quero-quero e de todos e não há nenhum caminho filosófico religioso nenhum passo para iluminação nem nada nada que substitua o fato de existir simplesmente existir em Deus tá bom Cristiane daqui a pouco a gente volta com mais e-mails ouça todos os dias mensagens que chegam pela manhã com Flávio Siqueira um encontro pelo rádio com vagalumezinhos de todos os cantos do Brasil e do mundo unidos pela vontade de serem pessoas melhores mensagens que chegam pela manhã insights músicas interatividade criando um ambiente de reflexões e provocações você jamais será o mesmo mensagens que chegam pela manhã de segunda a segunda às oito horas quinze horas vinte horas e três horas sempre no horário de Brasília acompanhe ao vivo de segunda a sexta às oito da manhã web rádio vagalume.com mensagens que chegam pela manhã web rádio vagalume.com de segunda a sexta entre oito e dez da manhã e as reprises três da tarde oito da noite e três da manhã eu vou adiantar aqui já vão direto para um e-mail que chegou no contato arroba web rádio vagalume.com e de repente é uma situação que é parecida com a sua quem sabe eu não vou dizer o nome da pessoa também porque ele está falando sobre situações e seguranças dele e não tem porque a gente expor ninguém mas o e-mail diz o seguinte eu sou muito preocupado com acontecimentos do passado isso me machuca ainda porque tenho reflexos do que aconteceu no convívio social conheci pessoas com perfil diferente do meu porque tinham atitude de falar muito sobre a a vida alheia e julgar consequentemente acabaram fazendo isso comigo também após o meu afastamento deles soube que alguns comentam mal de mim a fim de que pessoas se afastem de mim sabendo disso eu fiquei muito revoltado tenho muito rancor mas estou fazendo tratamento medicamentoso com psiquiatra para lidar melhor com isso me aquitar me acalmar viver a vida com alegria também tenho preocupações quanto ao meu futuro porque estou em fase de construção estudando para concursos desempregado e sei que meu futuro é incerto por conta da concorrência nesses concursos eu fico triste porque eu tenho 39 anos estou vivendo com os meus pais acho que sou um fracassado mesmo porque já ouvi isso de uma pessoa como lidar melhor com isso é o que pergunta o nosso amigo aqui olha algumas coisas aqui em relação ao seu e-mail bom primeiro deixa eu começar do fim você diz o seguinte eu acho que meu futuro é incerto eu estou numa fase de construção eu não sei se isso que eu vou te dizer vai ajudar muito mas eu preciso dizer não é só o seu futuro que é incerto não de todo mundo é você nunca vai conquistar algum ponto na sua vida passe você no concurso ou não onde o futuro se tornará certo ou seja todas as previsões acontecerão todas as expectativas serão cumpridas sempre sempre é incerto sempre isso não necessariamente é ruim aquilo que você acha que é tão bom talvez não aconteça e aquilo que você teme talvez aconteça e te faça um bem que aquilo que era tão bom não faria a abertura em relação aos movimentos que a vida sempre faz nos pacifica diante dela constatando que eu e você meu amigo sabemos exatamente o que é bom e o que é mal isso nos traz para o presente isso não quer dizer que você não deve ter planos não deve estudar para um curso enfim tentar construir isso que você chama de futuro são coisas diferentes mas ao trabalhar para essa construção a estudar claro tentar passar no concurso procurar trabalho acho que tudo isso é importante você mantenha em primeiro lugar essa consciência de que talvez as coisas não sejam assim você quer passar no concurso você quer entrar bom estude que você tem grandes chances de passar as pessoas que passam passam assim estudam se esforçam se dedicam e passam né agora não é isso que vai lhe garantir o futuro feliz o futuro seguro bom você pode me dizer mas com um salário bom com estabilidade profissional muitas coisas mudarão na minha vida sairei da casa dos meus pais afinal de contas com 39 anos não é legal e eu concordo contigo claro claro que sim eu reconheço que um trabalho legal pode modificar uma série de situações que talvez tenham se cristalizado aí na sua vida e que seja realmente necessário mudar mas isso não vai mudar algumas coisas fundamentais pode mudar perifericamente trazer mais conforto e tudo isso é bom obviamente que sim eu não estou falando contra isso muito pelo contrário mas a segurança que você está buscando para viver é isso que você falou eu sou um fracassado esse sentimento de ser fracassado especialmente você conclui dizendo porque já ouvi isso de uma pessoa isso não muda se você tem dinheiro ou não você sabe o que acontece com quem se sente assim como você quem se sente fracassado se sente menor se sente diminuído porque não tem um trabalho legal porque está vivendo uma situação difícil de desemprego eu não estou excluindo a possibilidade de que eventualmente isso nos bata né caramba olha só eu com 39 anos aqui é humano isso eu não estou falando aqui que a gente tem que ser um não não me importo claro que a gente se importa é claro que dói não estou desconsiderando isso mas a construção toda da sua história aqui do seu e-mail me remete para uma outra percepção que não é só o sentimento pontual ligado a essa situação mas é um olhar que você alimenta em relação à vida isso não muda porque quando a gente passa a ter dinheiro por exemplo ou passa a ter uma condição melhor legal de vida aquilo que antes se projetava como diminuição como fracasso vai se transformar em soberba geralmente quem está muito se sente na realidade muito por baixo muito mal quando tem e quando acha que os outros como você coloca aqui as pessoas falam mal de mim para se afastarem de mim dizem a preocupação é muito grande em relação aos outros quando você passa a ter você vai necessariamente precisar ostentar isso e jogar esfregar isso na cara dos outros de um jeito ou de outro e a sua insegurança se transformará em arrogância então não fez bem não fez bem não amigo não estou dizendo que é por isso quem sou eu para dizer que é por isso mas considere a possibilidade de que talvez você ainda não tenha passado em concurso ou não tenha conseguido uma condição estável de vida para o teu bem considere essa possibilidade para que você entenda lições que são muito mais importantes do que a independência financeira que é a independência pessoal que é não precisar do comentário e do aplauso ou do afastamento ou do xingamento do outro é não se colocar tanto nessa zona de conflito onde tudo que o outro disser pode me modificar pode me afetar pode me alterar pode fazer inclusive que eu me sinta um fracassado porque eu já ouvi isso de uma pessoa e daí que você ouvi isso de uma pessoa ninguém te conhece as pessoas podem te olhar assim te conhecer superficialmente eu não sei se você estava ouvindo quando agora há pouco eu falei a história do metrô e a gente foi imaginando pessoas no metrô e chegando só um pouquinho mais perto imaginando só um pedacinho mais da vida delas se você não ouviu ou se em algumas reprises à tarde, à noite ou de madrugada isso vai ser útil a você o que as pessoas conhecem de você é só o que você expõe é só o que as pessoas querem ver então ninguém nunca tem uma opinião concreta em relação a você que seja vinculada à realidade a ninguém ninguém me conhece de verdade nem eu eu mesmo estou me conhecendo um dia alguém falou assim como é que foi você eu te conheço você se conhece eu estou ainda me conhecendo é um exercício a gente sempre está se conhecendo e a gente às vezes se espanta com situações com escolhas com pensamentos que a gente não imaginava ter nós somos desconhecidos para nós mesmos ainda então olha se alguém diz que você é bobo, chato e feio paciência paciência as pessoas são assim as pessoas estão falando delas então eu eu aconselho você como você me pergunta aqui o que eu devo fazer enfim continue com esse tratamento que você está fazendo se você está usando medicamento como psiquiatra como você coloca é possível que haja aí uma condição patológica alguma disfunção química também que talvez se projete em depressão mas também não se torne cuidado para não se tornar dependente disso também cuidado faça o tratamento é importante que você faça esse tratamento mas junto com isso trabalhe a sua consciência seja menos dependente do olhar do outro isso está muito claro aqui no seu e-mail eu sou muito preocupado com acontecimentos do passado as pessoas perfil diferente do meu tinham a atitude de falar muito sobre a vida alheia julgar fizeram isso comigo no meu afastamento deles eu soube que comentaram mal de mim e daí que falaram mal de mim e as pessoas que se afastaram de você porque os outros falaram mal de você são pessoas que não estavam nunca estiveram próximas quem está próximo não se afasta porque alguém falou mal é melhor que estejam longe mesmo e é melhor que essas pessoas se distanciem agora cuidado também para que isso não seja uma uma projeção sua uma paranoia sua um sentimento seu que se projeta assim as pessoas falam mal porque às vezes a gente se sente tão mal tão diminuído tão inferiorizado que eu preciso projetar isso no outro então não sou eu que sou assim é o outro que está falando mal é o outro que está me apontando o problema são os outros menos eu está todo mundo lá são os mal são os mal amados os ingratos não sou eu não sou eu até quando você fala eu sou um fracassado porque eu já ouvi isso de uma pessoa então se a pessoa disser que você não é mais um fracassado você deixa de ser não tem nada a ver uma coisa com outra então trabalhe-se conheça a si mesmo olhe para você perceba essas dinâmicas aí dentro e alimente a consciência é de que nenhum de nós nenhum de nós tem um futuro garantido tem todos nós como você coloca aqui estão em fase de construção todos nós agora o que nos constrói é aquilo que a gente coloca aqui dentro são percepções que avançam são entendimentos que avançam é isso que nos constrói e que se projeta inclusive em escolhas profissionais em escolhas de amizade em escolhas sentimentais tudo vem de dentro para fora então você está muito fora você está ouvindo muito as pessoas e o que elas dizem sobre você e se importando demais com isso o fato de nós não termos controle sobre o que acontece lá fora e sobre o futuro não é mal isso deixa a vida livre isso deixa o caminho aberto isso deixa a estrada desimpedida muitas vezes o nosso futuro imaginário seria um labirinto seria um encurralamento que não é ideal então descanse nessa história o que você pode fazer você não tem controle sobre os acontecimentos mas você tem controle sobre os significados que você projeta sobre eles e no fim é isso que importa acontecimentos os mesmos acontecimentos são imantados por olhares e significados diferentes e isso faz toda a diferença então olhe para os significados que você projeta seja na amizade seja no trabalho seja no fato de morar com os pais e você crescerá a partir disso tá bom um abração pra você e escreve qualquer coisa aqui na web rádio vagalume as mensagens não param de chegar e você me ajudou no umbral que eu esqueci que as coisas mais importantes da vida são aquelas mais subas nossa programação é pensada para melhorar seu estado de espírito que fala que a gente tá precisando ouvir no momento certo nos aquieta web rádio vagalume ponto com e o luto e a perda como lidar com a perda de uma pessoa que a gente ama uma irmã por exemplo esse é o tema do e-mail que eu vou ler na sequência aqui no mensagens que chegam pela manhã mensagens que chegam pela manhã web rádio vagalume ponto com olha a gente já falou sobre tanta coisa no programa de hoje a gente já falou sobre relacionamentos sobre vida sobre morte sobre Deus sobre trabalho olha a viagem já foi extensa até aqui então se você tá chegando agora por exemplo e não ouviu o que nós falamos aqui dá um jeito de ouvir depois não perde não pode ser útil pra você o mensagens que chegam pela manhã que está no ar ao vivo agora de manhã entre 8 e 10 da manhã é reprisado às 3 da tarde às 8 da noite e também às 3 da manhã mensagens que chegam pela manhã fique à vontade entre nós já faz algum tempo que eu recebi um e-mail da Vanessa que falava sobre a perda de uma irmã eu me lembro do e-mail que ela fala há pouco mais de 3 meses a irmã morreu jovem ainda deixou filho enfim ela conta há pouco mais de 3 meses enviei um e-mail pra você compartilhando um momento de dor e luto que eu vivia na ocasião da morte da minha irmã eu acho que eu não vou me acostumar com essa realidade mas eu estou aprendendo dia após dia a me adaptar a essa nova realidade e ela continua dizendo o seguinte meu objetivo é agradecer a sua resposta foi muito importante naquela hora de desespero suas palavras ainda ecoem em mim estou tentando ficar bem e chegarei lá Vanessa a morte é um negócio louco né e inevitável todos nós nós estamos diante dessa realidade de sensação um dia o corpo deixará de ser um dia a personalidade o ego se diluirá um dia a imagem daquele que nós amamos enfim deixará de ser né nós estamos aqui vivendo contemporâneos no ano de 2015 não sabemos quem entre nós estará aqui em 2016 17 18 e assim por diante é um fato a morte é um fato e a morte alimenta olhares percepções crenças filosofias tem muita gente aí falando sobre vida após a morte como é como não é como deveria ser como não deveria ser a discussão não para e muita gente encontra conforto nessa nessa bom enfim nessas ideias né e eu não estou aqui para desqualificar nenhuma delas de que no fim da morte no fim da vida será assim será assado tem filmes que falam sobre isso tem textos que falam sobre isso tem religiões inteiras que são muitas vezes construídas sobre essa percepção né se você desqualifica ou modifica um pouco determinadas percepções em relação a morte determinadas religiões se desestruturam porque são construídas e todo conforto e todo alívio e toda paz que promovem é baseada na esperança de que depois da vida a morte ou a vida após a morte será assim ou será assado isso faz com que muita gente viva numa certa esperança de que apesar das dores e dificuldades da vida na morte finalmente literalmente descansará e encontrará a felicidade pode ser não estou dizendo que não mas o que eu estou dizendo é o seguinte e que talvez nós nos esquecemos muitas vezes o nosso olhar em relação à morte as nossas ideias em relação à morte nosso medo em relação à morte nosso desconforto em relação à morte está muito mais ligado a como nós enxergamos a vida do que como nós esperamos a morte o tipo de esperança que nós alimentamos em relação ao pós-morte está absolutamente ligado ao tipo de olhar que nós temos em relação à vida agora no Éden no meu livro aliás só fazer um parênteses aqui que faz sempre que eu não falo isso todo mundo que me escreve no contato arroba webradiovagalume.com e pede o Éden eu envio o Éden fala muito sobre isso eu envio a versão pdf aí você pode ler no seu computador ou imprimir ou fazer o que você quiser então me escreva que eu mando não sei se eu já te mandei Vanessa mas eu vou te mandar o Éden fala muito sobre isso a história dele está muito nisso nessas percepções nessas perguntas obviamente não só isso mas voltando ao que a gente estava dizendo o que a gente olha o que a gente pensa o que a gente sente em relação à morte está extremamente em relação à vida ligado à vida porque até o nosso conceito de morte e consequentemente nossas esperanças e nossos medos e nossos desesperos enfim relacionados à morte estão absolutamente relacionados a como nós enxergamos a vida você quer um exemplo nós vivemos na temporalidade nós vivemos no dia chamado hoje mas dentro dessa categoria de percepção chamada de tempo o tempo é uma mídia a gente precisa do tempo para qualificar nossas experiências chamadas de passado de presente vincular umas às outras nós precisamos apesar da relativização do tempo Einstein já falava sobre isso a física quântica vem investindo sobre essa história do tempo flexível curvatura do tempo espaço teoria das cordas enfim dimensões isso tudo que relativiza o tempo e é um assunto ainda embrionário na discussão científica pouco se sabe em relação a isso mas já levanta especulações em relação ao fato de que o tempo que nós conhecemos é somente um olhar é uma percepção é relativo isso tem a ver com a nossa velocidade objetivamente falando em relação à luz isso modifica tempo e modifica espaço também mas a nossa concepção de morte é extremamente ligada a esse olhar temporal a morte projeta um desfecho ela encerra um ciclo é um fim o fim o encerramento só cabe na temporalidade fora da temporalidade não há espaço para fim porque também não há espaço para começo não há passado presente e futuro portanto eu sei de repente tem gente me ouvindo falando que confusão não se preocupa você vai entender onde eu quero chegar a nossa ideia de pós-morte é completamente ligada a essa percepção eu no passado vivi no futuro ou no presente morrerei irei para um outro lugar lugar também é uma referência condicionada obviamente ao espaço e obviamente ao tempo se você desqualifica ou relativiza não desqualifica relativiza tempo e espaço lugar se tornará relativo também sairei daqui irei para um outro lugar para e aí os nomes são vários aí dimensão tal dimensão y quinta dimensão décima primeira portal umbral nosso lar bom pode ser não estou dizendo que não eu só estou raciocinando contigo que tudo isto é ligado a essa percepção que nós temos tempo e espaço então voltando e para simplificar e não viajar tanto a nossa relação com a morte sobretudo expressa como tudo a nossa relação com a vida ao invés de ficar me preocupando com a morte o que vai ser para onde eu vou com quem eu falarei se eu verei de novo se eu não verei eu me diluirei no nada eu virarei um anjinho de asas eu reencarnarei eu não reencarnarei voltarei como um sapo ou voltarei como uma minhoca ou como uma pedra ou como uma mulher ou como um homem ao invés disso tudo porque você hoje olhando dessa perspectiva que você está temporal tempo espaço fisicalidade enfim corpo hoje você não tem condições de discernir isso com clareza e nem é bom porque antes de chegar a essas conclusões de discernir isso com clareza até porque eu não preciso disso agora eu preciso me pacificar com a vida eu preciso entender como é que funciona a vida não a morte eu preciso lembra que a gente estava falando agora há pouco sobre o olhar de Deus nos pássaros na árvore nas plantas nas pessoas em tudo eu falei muito sobre Deus também hoje seria legal quem não o acompanhou mais cedo que pudesse ouvir uma das reprises até para entender melhor o que eu estou dizendo agora também quanto mais consciente eu estou em relação a isso a nossa existência nessa dimensão que nós damos o nome de Deus inclusive e o nosso vínculo eu você tudo que existe dentro desse dessa dimensão dessa condição de sermos em Deus quando você começa a crescer esse tipo de consciência e aí não é uma crença não é uma filosofia porque eu não estou dando métodos aqui eu não estou te explicando dizendo olha é assim porque a luz que brilha na dimensão oitava da estrela cairá na iluminação presente do chakra 2 não é isso é uma consciência consciência de gente consciência de amor consciência de vínculo consciência de gratidão como isso vai se expressar tanto faz se vai se expressar de maneira filosófica e você fará poesias com isso fará composições criará músicas gravará vídeos falará numa rádio escreverá livros é o de menos porque o mais importante é que isso se projete em simplicidade no abraço no carinho no cuidado no acolhimento na disponibilidade para a vida na percepção de que você está crescendo evoluindo como ser humano dentro disso que nós chamamos de temporalidade se vinculando a todos os outros seres vivos e percebendo Deus em tudo esse tipo de consciência e esse tipo de crescimento te desloca dessa dimensão afunilada pequenininha rasa claustrofóbica produzida pela nossa mente e pelo nosso olhar e pela nossa cultura e que nos gera no fim das contas medo da morte porque a morte pode ser um fim porque a morte pode ser o inferno porque a morte pode ser o céu porque na morte há hierarquias porque na morte isso ou aquilo e aí você morre vivo morte é isso morte é a cessação da vida em mim e não o fim do meu corpo quanto mais consciência você tem em relação a isso mais paz você tem em relação inclusive a perda de quem ama agora é óbvio que você vai sofrer é óbvio que é triste é óbvio que ninguém quer Vanessa perder quem ama é claro que sim é claro que a gente chora é claro que dói é claro que o luto dura um tempo e se você vive esse tempo você perdeu sua irmã há três meses poxa vida é tá dentro tudo bem tudo bem não tem problema você fala eu tô tentando ficar bem não se force aí você conclui falando chegarei lá chegará mesmo mas ao invés de ficar tentando arrumar respostas pra vida pra morte pro fim pro depois pro céu encontre respostas pro chão da vida pro agora pra consciência que cresce em você e que te qualifica como um ser humano é isso que nos pacifica diante inclusive da morte porque em paz com a vida estarei em paz com a morte a relação é exatamente simétrica e proporcional quanto mais quanto menos paz eu tenho em relação a quem sou mais inquieto estarei em relação a morte a quem serei ou deixarei de ser enfim mesmo que você acredite como tem muita gente que acredita assim olha a morte representa o fim morreu acabou eu pessoalmente acho que não até porque isso também absolutiza o tempo e o espaço uma vez vivo uma vez consciência humana sempre vivo porque se não há fim se não há espaço se não há tempo a ideia de que a morte representa um fim entra em conflito com isso então essa é uma das razões assim mais simples mas quem pensa isso também tem direito de pensar e também tem direito de estar em paz porque mais do que nunca vale o agora vale o estar vivo então tanto faz se termina se não termina se vai para o céu se não vai não é isso não é isso a gente fica tentando não falando de tal descobriu que a reencarnação do príncipe da cleópatra não é isso é agora é a vida é quem sou quem estou sendo quem posso ser diante de todas as possibilidades que o cotidiano me traz que agora você tem a vida traz o tempo todo não é assim a oportunidade que virá o dia que você dormirá ouvirá um barulho na sua cozinha levantará um pouco assustada no meio da noite abrirá a porta do quarto ouvirá passos andará lentamente quando um sussurro no seu ouvido lhe chamará e falará Vanessa você olhará para trás e verá um anjo de dois metros e meio com asas abertas uma espada na mão o rosto reluzente dizendo Vanessa abrirá um pergaminho e dirá eis que traga uma mensagem de Deus essa mensagem está no olho do quero quero está no metrô lotado às seis da tarde está no dia a dia está aqui agora entre a gente no nosso papo simples e despretencioso está em todos os lugares então quando eu me abro para essa percepção a morte deixa de ser uma ameaça deixa de ser uma imposição um vaticínio ainda que seja inevitável ainda que doa ainda que eu não queira perder ninguém ainda que o luto dure algum tempo e é natural que dure e é legítimo que dure e não tem problema nenhum que seja assim mas em paz com a vida estarei em paz com a morte em paz comigo estarei em paz com todos aprenda a pacificar-se sem forçação de barra sem a necessidade de que isso deve acontecer em uma semana em um dia em um mês não tem prazo somente preste atenção na vida esteja presente na vida veja a vida acontecendo dentro de você e quando assim for naturalmente a morte se relativizará mensagens que chegam pela manhã fique à vontade entre nós web rádio vagalume.com as mensagens não param de chegar dai do white flag aqui no mensagens que chegam pela manhã você está ouvindo mensagens que chegam pela manhã músicas reflexões conteúdos que propõem mais consciência mensagens que chegam pela manhã fique à vontade entre nós essa é a web rádio vagalume.com você sabe que agora há pouco eu estava falando sobre a nossa percepção de morte de vida de Deus esse foi um assunto recorrente aqui no nosso programa hoje era e sempre mas hoje talvez um pouco mais diretamente em relação a isso e uma percepção há muito tempo cresce em mim e eu queria que você refletisse um pouquinho sobre isso sobre a importância e a total necessidade essa é uma necessidade minha mesmo de liberdade é fundamental quando você começa a valorizar isso você entende quantos condicionamentos lhe obrigavam ou lhe empurravam ou lhe induziam a ser a pensar a crer naquilo que você não necessariamente creria aquilo que não necessariamente você é e você vai se fragmentando a partir do medo a partir de crenças a partir de ideias pré-concebidas que vão lhe induzindo a ser quem não é a vida está cheia de exemplos assim eu não preciso citar nenhum específico talvez você mesmo já esteja fazendo esse exercício do quanto isso é nocivo e do quanto isso é prejudicial a gente vai a gente vai se reduzindo a um dogma a gente vai se reduzindo a uma crença por isso que muitas vezes as pessoas às vezes me perguntam dizendo assim mas você é de qual religião ou quem é teu mestre ou o que você é olha nenhuma e as pessoas tem medo porque você vira uma ameaça se você não tem um gatilho um gancho alguma coisa para segurar para eu dizer eu sei quem você é então você não me ameaça porque eu tenho um controle sobre isso as pessoas se afastam de maneira geral não é o seu caso você está aqui talvez desconfiado ou desconfiada hoje mesmo eu estava lendo o e-mail de uma menina que me escreveu dizendo olha uma amiga minha falou sobre você e eu fiquei desconfiada dizendo não é uma voz bonita que me dirá coisas legais tem que ter muito mais do que isso só que depois vai mudando porque a gente vai perdendo o medo a liberdade é uma ameaça e nós somos condicionados a não aceitarmos a liberdade a gente é condicionado a ter medo da liberdade todo mundo quer liberdade todo mundo fala de liberdade eu quero ser livre mas a liberdade nos mete um medão da vertigem eu não tenho onde me apoiar eu não tenho muleta eu não tenho um muro para me escorar eu não tenho referências absolutas para me segurar no momento em que eu ficar com medo em que a noite chegar em que o vento soprar em que o furacão vier e a liberdade é perigosa para muita gente o sentimento físico da liberdade do abismo já provoca vertigem vá até a beiradinha de um prédio alto olhe para baixo aquele espaço ali é liberdade veja a vertigem que você vai ter fisicamente falando psicologicamente nesse caso falando mas enfim a gente tem medo da liberdade portanto liberdade não se conquista assim de uma hora para outra não é assim olha hoje eu aqui no mensagens que chegam pela manhã digo a você meu amigo e minha amiga eis que serás livre isso é uma construção isso é um caminho isso tem a ver com a minha percepção de vida isso tem a ver com o meu olhar isso tem a ver com as pessoas do metrô lotado o poste parado ali na porta do metrô lotado com a dona Sandra a gente falou sobre isso aqui no programa de hoje como eu os vejo como eu me vejo isso é liberdade e quando eu vou encontrando dentro de mim condicionamentos que não tem necessidade de estar lá e os questiono e os diluo e me livro deles mais livre me torno simples assim mas quem é que tem coragem quem é que está disposto a relativizar conceitos tão absolutos tão enraizados em sua cultura em sua família em suas crenças em suas certezas em seus absolutos em suas vidas eu não estou aqui na intenção de dizer a você olha creia nisso ou descreia disso continue no seu caminho não precisa fazer nada crer ou descreer ir para lá ou ir para cá não é sobre isso que eu estou falando o que eu estou falando e que talvez seja útil dentro dessa ideia é que você simplesmente passe a enxergar a vida como novidade sabe como você fazia quando era criança você não lembra? então preste atenção nos mestres nos verdade não estou falando nesses mestres caras que chegam com aquela roupa diferente falando diferente ou sou mestre não 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 nesses eu estou falando nos mestres de verdade esses são aqueles que não sabem que são e por isso mesmo não tem nenhuma pretensão em dizer que são em ter discípulos mestre não é quem forma discípulos mestre é quem forma mestres sem a intenção de formar sem a presunção de formar mestre não é quem forma grupos para segui-lo e para ficar oh mestre iluminado e o mestre com aquela voz pacificada meu querido não é isso então olhe para os mestres mesmo para as crianças e perceba só isso a novidade com que enxergam a vida o jeito que são eu vou contar rapidamente uma experiência que eu contei já muito nos encontros eu devo ter contado aqui na rádio já no começo faz sempre que eu não conto essa história ela é boba mas era significativa eu fui levar meu filho para a escola isso já deve fazer uns dois anos e ele estudava tarde naquele tempo eu deixei ele na escola e tinha um compromisso e fiquei lá no horário do meu compromisso não 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 permitia eu voltar para casa então eu fiquei lá esperando um pouquinho mais o compromisso era mais ou menos ali então bateu o sinal ele subiu eu fiquei sentado ali tem um espaço verde um espaço onde as crianças ficam correndo e eu adoro lá eu adoro ficar vendo aqui eu acho maravilhoso e eu fiquei tinha os meninos jogando bola chutando bola chegaram os adolescentes já com um ar meio diferente já percebi que os adolescentes iam fazer alguma coisa eles chutaram a bola dos meninos para longe provocando um ficou batendo nas costas do outro se é legal os meninos nem perceberam correram todos atrás da bola e continuaram jogando apesar das margens do campo para eles as margens não valiam para eles a provocação dos adolescentes não valiam para eles valiam a diversão eles estavam lá presentes e eu fiquei pensando na diferença entre meninos sei lá de 6 anos 7 anos e adolescentes de 14 cronologicamente é uma diferença pequena mas psicologicamente muda tanto como a gente já vai se pervertendo como a gente vai mudando enquanto eu vi e pensava isso chegou uma menininha perguntou o meu nome eu falei e aí ela eu falei para ela assim ela tinha um cabelo diferente dread e tal eu falei poxa que bonito o seu cabelo ela ficou olhando para o meu assim meio sem saber o que falar aí eu falei você não está vendo meu cabelo ela não falei claro quantos anos você tem 6 anos falei com 6 anos você não vê meu cabelo meu cabelo é invisível só dá para ver com mais de 7 anos aí botou a mão na minha cabeça assim você não está sentindo claro que não você só começa a sentir meu cabelo depois dos 8 é um cabelo diferente aí ela me olhou com uma cara meio desconfiada e falou quem são os seus amigos eu falei alguns nomes perguntei os dela ela falou alguns nomes e eu me lembro quando eu falei uns 2 ou 3 nomes ela falou só isso falei você aí ela falou fulana 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 aí ficou atrás de um poste assim tchau e saiu correndo e eu fiquei pensando nessa liberdade de alguém ver alguém para perguntar quem são os seus amigos e qual o seu nome a gente perde isso né se fosse um adulto eu desconfiaria o adulto também desconfiaria nós estamos o que você quer saber meu nome e o meu cabelo por que o que você tem a ver o que você tem a ver com o meu cabelo você sabe a gente começa a ficar tão feio e perde a liberdade de ser aquela menininha me ensinou um pouco mais sobre liberdade e é o que eu preciso eu não preciso de grandes conhecimentos filosóficos teológicos escatológicos científicos dogmáticos eu não preciso ser iniciado em nada eu não preciso de estágios de evolução de iluminação disso eu não preciso eu só preciso ser gente eu só preciso estar no agora eu só preciso olhar para você eu só preciso de liberdade para ser e para não ter medo de ser para não ter medo de crer e não ter medo de descrer para não ter medo de ir e nem de voltar eu estou tendo uma experiência linda e única ela se chama vida ela é feia ela é manchada pela receita federal pelos políticos pelos bancos pelas pessoas pela maldade bom mas isso tudo é passageiro isso tudo é pequeno isso não representa o que é de fato viver e aí meu olhar de vida e de morte são tão manchados por isso tão poluídos por isso cobrança de impostos Petrobras e eu não preciso disso eu não preciso eu só preciso ser eu a menininha acho que era Janaína o nome dela me ensinou isso me lembrou disso e eu na vida tenho no quero quero que me olha nas crianças que se aproximam na criança que ainda me habita a percepção de de concluir que de fato eu preciso de liberdade você não vai ser punido por ser livre tá isso é colocado em você por gente que não quer que você seja então as religiões fazem isso se você pensar você vai pro inferno você está sendo herege você está questionando Deus e aí você tem medo e fala não, não, não pelo amor de Deus e para você descreve de Deus vai pro inferno Deus é amor mas você vai pro inferno mas não, não eu acredito acredito a nada acredito numa construção psicológica cultural que se chama de Deus e morre de medo e vai à igreja todo dia só porque dizem que é importante mas você mesmo não acredita ou se acredita se sente desconfortável porque eu não estou falando aqui de crença de acreditar ou Deus é consciência e se for consciência não caberá num dogma não caberá numa religião não caberá num símbolo numa figura ainda que essa figura essa religião esse símbolo podem expressar fragmentadamente parte do que é muito maior do que elas então posso ver Deus nessa religião inclusive mas sei que ele não cabe lá que não fica lá não mora lá ou eu não creio crer no Deus da religião X, Y não é ou eu acredito na vida e vivo ou eu não vivo é simples assim se minha vida se reduz ao meu trabalho de workaholic às minhas preocupações aos meus desgastes interiores então eu não estou vivo então o que você está pensando na morte preocupado com a morte você já morreu interiormente você já está morto então e daí morte eu vou para o céu eu não vou reencarnação me reencarnarei na evolução e para que você está pensando nisso se você não está vivendo pacifique-se contigo mesmo venha para a vida esteja presente no agora simples assim olhe para os mestres que você tem que olhar para de ficar correndo atrás de todo mundo que chega dizendo eu tenho a verdade e aí você vai aí descobre que não aí vem o outro não aí fala em um tom diferente namastê eu tenho a verdade aí você vai aí fala vê que não aí vem o outro e diz eu sou uma pessoa científica e você vai e não é a verdade está dentro a verdade não é uma não se olha não se aprende não se interioriza de um jeito só ainda que a verdade seja um absoluto eu não sei o que é um absoluto eu não tenho acesso a absolutos porque eu sou fragmentado que liberdade você vai ter o dia que começar a enxergar a verdade em tudo em todos tem gente que fala isso é universalismo tanto faz como você chama tanto faz eu não estou preocupado se é universalismo se é panteísmo se é ateísmo se é agnosticismo se é ismo qualquer eu não estou nem aí com nenhum eu não sou ista de nada a verdade está em tudo tudo contém tudo aponta tudo vive na dimensão da verdade e eu inclusive só posso viver se for nessa dimensão eu sei que você tem as suas preocupações daqui a pouco você vai fazer a gente está quase chegando no fim do programa vai fazer as suas coisas as suas correrias tem o seu dia sua noite sua madrugada não sei que horas você está ouvindo que bom vai viver sua vida vai fazer o que você tem que fazer eu sei que você tem as suas inquietudes suas preocupações todos temos só não perca essa dimensão da vida que acontece aí dentro de você isso é muito maior do que tudo que ela aconteça em liberdade em liberdade não tenha medo de ser livre não acredite em quem quer que seja que venha lhe dizer olha eu falo isso por amor estou preocupado a você porque você está muito livre está muito livre questionando muito está pensando demais e você sabe que todo pensamento exagerado vai matar o negócio é não pensar o negócio é ter fé é isso mesmo você se contenta com isso isso te deixa feliz então continue se é assim maravilha não estou aqui para mudar mas se você quiser ir um pouco além disso enfim enxergar um pouco mais então continue essa verdade que você está procurando vive dentro de você por isso que você jamais a encontra não vive fora não vive nas religiões vive na gente vive em gente gente diferente gente que pensa de maneiras diferentes que enxerga que sente que vive de maneiras diferentes portanto reconcilie-se consigo mesmo pacifique-se contigo seja lá você quem for não importa que fazendo isso reconciliando-se consigo mesmo estando em paz consigo mesmo seja lá você quem for você não precisa mudar para estar em paz contigo mesmo esteja em paz seja lá com quem você aparente ser e em paz contigo estará em paz comigo com a humanidade com a vida com a morte com Deus estará em paz com o mundo todo e em paz encontrará o seu caminho chegando ao fim de mais um mensagens que chegam pela manhã muito obrigado você que está aqui comigo você que veio você que ficou você que me acompanhou durante todo o programa você que chegou no finzinho e já acompanhou algumas coisas não esquece que o nosso programa é reprisado então você pode ouvi-lo novamente às três da tarde às oito da noite e às três da manhã voltam e entre os programas a nossa programação continua é 24 horas músicas reflexões às vezes quando o programa termina o programa ao vivo da manhã há uma pequena interrupção na programação mas isso é uma mudança de software é só você atualizar que em poucos segundos volta se não voltar atualiza de novo 30 segundos 15 segundos 40 no máximo a programação volta esteja com a gente habitue-se a acompanhar a Web Rádio Vagalume se você quiser entrar em contato o e-mail é contato arroba webradiovagalume.com e o facebook é o facebook.com barra webradiovagalume mas eu espero que você fique bem que você esteja em paz e que tudo aquilo que a gente conversou no programa de hoje encontre espaço aí dentro espaço de acolhimento de percepção de paz e que essa paz se projete em consciência em entendimento em sabedoria e naquilo que a gente chama de iluminação fique bem se cuida e amanhã às 8 da manhã no horário de Brasília eu volto com mais um mensagens que chegam pela manhã até lá e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal